Fechou pra lá, sei Olha o cara ali, mata, mata Vem vender, derrubei hoje eu lá Vamos derrubar ali em cima Oh, fechou só pra esses caras No prédio, prédio vermelho Peguei o Zé lá Matou o Zé lá em cima? Peguei ele lá em cima Ele não morreu não É eles que estão lá do outro lado do prédio E agora? Caralho Zé morreu Zé zé